Meu nome é Mauro Ribeiro, sou presidente do Conselho Federal de Medicina. Venho aqui hoje me dirigir a você, médico e médica brasileiros. E a razão da nossa fala hoje é a atitude de governadores do Nordeste solicitando ao Ministério da Educação, ao Ministério da Saúde, para que supostos médicos formados do exterior, no caso brasileiros, sejam, bypassem o Revalida e tenham situação legalizada ao arrepio da lei para poder atuar aqui no Brasil nesse período da Covid-19. Vejo essa situação como uma situação de traição desses governadores com argumentos falaciosos, com argumentos mentirosos, se aproveitando do momento de maior ameaça da história da nossa sociedade em relação a uma doença terrível, altamente transmissível e de uma letalidade muito rápida para aprovarem algo totalmente desprezível, se locupletando no sentido de garantir a esses brasileiros o direito de atender a população brasileira sem mostrar nenhum tipo de conhecimento médico para esse fim. estamos profundamente decepcionados, estarrecidos com essa atitude dos governadores baseados numa mentira, porque não existe no momento nenhuma necessidade de pessoas que nós nem sabemos se são médicos, de pessoas que não fizeram nenhum tipo de prova no sentido de mostrar incompetência para atender a população brasileira, para atender os brasileiros nesse momento. O Ministério da Saúde abriu editais, portarias e hoje existem médicos brasileiros com CRM que se voluntarizaram para atender durante o período da Covid-19. Existem 54 mil acadêmicos de medicina, eu vou repetir, existem 54 mil acadêmicos de medicina que também de uma forma voluntária se colocaram para atender no período de Covid-19 sob supervisão de preceptores, existem 3 mil residentes que também se voluntarizaram para atenderem nesse período da Covid-19. Então não existe a menor razão, não existe a menor fundamentação na fala desses governadores no sentido de querer que esses 15 mil brasileiros formados do exterior por uma necessidade da população brasileira venham atender no Brasil. O Conselho Federal de Medicina não tem nenhum sentimento xenofóbico em relação a esses brasileiros. Eles têm todo o direito de irem para onde eles quiserem, formarem aonde quiserem e depois têm também o direito como brasileiros de voltarem para o Brasil e trabalharem como médicos. A única coisa que nós exigimos é que eles façam a prova de suficiência, que no caso é o Revalida. É a única exigência do Conselho Federal de Medicina, que eles mostrem o mínimo de conhecimento, porque o Revalida é uma prova de moderada fácil, que dê a eles o direito, depois de concluído o processo de revalidação, de atender a população brasileira. Agora fica aqui o nosso repúdio a essa atitude covarde dos governadores do Nordeste, se aproveitando de um momento trágico para a nossa sociedade, através de argumentos mentirosos para simplesmente criar um casuísmo no sentido de legitimarem esses supostos médicos, porque nós nem sabemos se são médicos, de atender a população brasileira sem fazer o Revalida. Existem excelentes faculdades de medicina no Paraguai, na Bolívia, na Argentina. Agora, os brasileiros formados nas boas faculdades desses países não têm nenhuma dificuldade de passarem e serem aprovados no Revalida. Nenhuma. Agora, o que nós estamos falando é um grupo de brasileiros que vão estudar em uma das nove, ou dez, ou onze faculdades que existem em Pedro João Cabaleiro, na fronteira de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul, ou lá em Cidade do Leste, na fronteira com o Força do Iguaçu. Também outras tantas, quase uma dúzia delas. São faculdades de péssima qualidade, onde não existe a menor condição de um processo de ensino-aprendizagem na complexidade que exige a medicina, e, pasmem, esses supostos médicos, eles são formados nessas faculdades cujos donos, na maioria das vezes, são empresários brasileiros. Essas faculdades, basicamente, só tem estudantes brasileiros que não podem exercer a medicina naqueles países. Então, são graduandos formados para exportação no Brasil. Para terminar, o último Revalida foi em 2017, concluído em 2019. Esses Revalidandos ficam criticando o MEC, que o Revalida é feito pelo MEC através do INEP, não é uma prova do Conselho Federal de Medicina. E por que que levou dois anos para o MEC concluir o Revalida? Porque esses Revalidandos entraram com mais de mil ações contra o INEP. E essa foi a razão que levou dois anos para a conclusão do Revalida de 2017. Eram aproximadamente 8.500 inscritos, passaram pouco mais de 300, por volta de 3% dos aprovados. Qual é a responsabilidade do Conselho Federal de Medicina ou das outras entidades médicas ou dos médicos e médicas brasileiras, se essas pessoas não conseguem passar no Revalida? É legítimo também que as entidades médicas exijam que eles demonstrem o mínimo de competência através da aprovação no Revalida para atender a população brasileira. Fica aqui o apelo ao ministro Nelson Tait e ao ministro Abraham Wintraub para que não apoiem esse consórcio de governadores com essa argumentação mentirosa para simplesmente criar um casuísmo para que essas pessoas que não conseguem passar no Revalida bypassem essa exigência para poder atender aqui no Brasil. Lutamos também por você, médico e médica brasileira, e sobretudo, lutamos pela população brasileira, pelos brasileiros, nesse momento trágico da nossa vida. E nós, médicos, junto com enfermeiros e técnicos de enfermagem, é que estamos à frente, nesse momento, enfrentando esse adversário terrível que é o Covid-19. Vários médicos foram infectados, dezenas já morreram, e nós estamos à frente desse processo. O que esses governadores tinham que fazer, ao invés de ficar fazendo política barata, baseada em argumentos mentirosos, era garantir para os médicos, para os enfermeiros, para os técnicos de enfermagem, para os fisioterapeutas, para o pessoal da limpeza, para todos que, nesse momento, estão nos hospitais enfrentando essa pandemia, garantir EPIs que deem o mínimo de segurança para que esses profissionais possam atuar com o mínimo de segurança em relação à sua saúde pessoal. Essa é a mensagem que fica do Conselho Federal de Medicina para esses governadores que, através de argumentos mentirosos, tentam criar um casuísmo para essas pessoas incompetentes que não conseguem passar no Revalida. Então, que eles parem de se preocupar com isso, prestigiem os médicos brasileiros, os residentes brasileiros, estudantes de medicina brasileiros, e vão garantir EPIs para que nós, lá na ponta, possamos trabalhar com segurança. EPIs 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 EPIs